O mês de março é muito emblemático, é um mês que a gente está ali firmado no calendário, que é o mês da mulher. A gente entende que o mês da mulher são todos os meses, mas o mês de março é o mês da gente reafirmar, da gente rememorar, da gente lembrar a existência da mulher e o valor que a mulher tem para a sociedade como um todo. A mulher é quem gesta, a mulher é quem traz a humanidade à existência, primeiro Deus e depois a mulher, através do seu ventre, é quem gesta e que vai constituindo a sociedade ali com os novos seres que vão nascendo. É a mulher que tem o cuidado. Quando se fala da linha de cuidado, não que os homens não cuidem, mas esse ex-perno cuidado são as mulheres. E as mulheres já vêm mostrando aí a sua capacidade como gestoras, como parlamentares, como pessoas que podem estar em qualquer lugar, em qualquer esfera de poder, nas cadeias de comando. A mulher pode estar no exército, na marinha, na aeronáutica, na polícia, ela pode ser mecânica, ela pode ser professora, ela pode ser o que ela desejar ser. Então é no mês de março que a gente gosta de trazer a lembrança que nós existimos, que nós precisamos ser protegidas, porque se a mulher deixar de existir, deixará de existir a humanidade.